Pica Essa foi pica Estamos indo para a décima Se a Karim tivesse perdido, saia a Karim e a Isis Outro e a Karim Outro e a Isis Mas não ia Na Karim? Depois que a gente discutiu com ela Não, mas... Ela não ia na Karim de novo Mas ela não sabia Por favor, você aqui Falou que se fosse ela Teria colocado Ela e o Dan Porque eles são fortes Ela disse que acha que dentro do grupo deles O Dan é mais forte Tipo, lá fora E... Ela acha, né? E... Que ela acha que são as únicas pessoas que podem tirar ela Aqui hoje É eu, tu e o Dan Nós três? Hã? Que? Tá saindo Vai abrir, vai sair o rango A gente abrir a porta Boa A gente tem que ganhar prova, só isso Uhum Eu acho que vai ser uma prova de sorte Porque não teve ainda, né? Faz tempo que não tem Faz esse cálculo Né? Né? A gente tem que estar com muita sorte A gente tem que estar com muita sorte Entre os quatro Entendeu? Entre os três, Mago Nós se olhando aqui, Mago Tô morrendo pra caralho Bota a cachaça pra beber todo dia O jogo de reais também tem que ter sorte Oi? O jogo de reais, em reais você tem que ter sorte Minha maior, em vinte mil, cara Hum? Tem noção que é isso? De mão beijada assim Hum? De mão beijada Hum? Só pro brinco, né? Caralho Tu faz as contas Onze vezes Onze não, né? Que a gente já tem mais uma semana garantida Doze agora Ih, a décima semana foi rodada Décima roça Hoje a gente vai ter que dançar, hein, porra Hoje nós vamos ter que dançar Mais tarde só, né? Dançar Dançar? O que que tem aí? Vai lá Foge 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 Mulher Maravilha Vamos Foge com a Superman Foge Mulher Maravilha Melhor que uma imunidade Olha, a gente já tem um teste com um ali Nossa, nós já dançamos pra caralho E aí Tchau Tchau Tchau